Max Verstappen, o gênio holandês que no último ano se sagrou tricampeão da Fórmula 1 de maneira esmagadora, quebrando o recorde de maior número de vitórias em uma única temporada. No vídeo de hoje eu vou te contar como o garoto holandês nascido na Bélgica, filho de um piloto razoável, se tornou, aos 26 anos, um dos maiores nomes da história do automobilismo. Max Emilian Verstappen, nascido no dia 30 de setembro de 1997, é filho do ex-piloto de Fórmula 1, Joss Verstappen, que teve três passagens na categoria máxima do automobilismo. A primeira se deu entre 1994 e 1998, a segunda entre 2000 e 2001 e, por fim, ele correu na temporada de 2003. A mãe de Verstappen, Sophie Kampen, também participou de corridas de kart. Com a influência de seus pais, o jovem Max começou a correr de kart aos 4 anos de idade, participando da sua primeira competição aos 7, no campeonato Mini da Bélgica. Ele venceu o campeonato de kart VAS, repetindo o feito no ano de 2006. Em 2007, o Max subiu de categoria e venceu o campeonato Rotex Max Challenge, disputado em kart de 125 cilindrados. Ainda em 2007, Verstappen venceu o campeonato holandês, na mesma categoria. E em 2008, ele venceu o Belgian Cadet Championship, o Rotex Max Challenge Belgium, e o Benelux Kart Team Series, na classe Mini Max. No ano de 2009, Verstappen, agora correndo por uma equipe chamada Pax Racing, defendeu os títulos nos Mini Max Championship, e venceu o Belgian KF5 Championship. No ano de 2010, ele foi contratado pela equipe de fábrica The CRJ, começando sua carreira no kart internacional. Ele ficou bastante conhecido depois do segundo lugar na KF3 World Cup, vencido por Alexander Albon. Seu futuro companheiro na Red Bull no ano de 2020, e agora piloto da Williams. Max saiu vitorioso no WSK Euro Series, e também conquistou os títulos de WSK World Series, e WSK Nations Cup, e também a final da Bridgestone Cup. O ano de 2011 foi bastante desafiador para o Verstappen, apesar da vitória na WSK Euro Series. Ele terminou apenas na 14ª posição no European Championship, e perdeu a World Cup para o Charles Leclerc. No ano de 2012, o Max subiu mais uma vez de categoria, agora correndo nas categorias KF2 e KZ2. Ele dominou novamente, vencendo a WSK Master Series e a South Garda Winter Cup. Além disso, ele também terminou em 6º lugar na WSK Euro Series, e se tornou o piloto mais jovem a disputar a World Cup na categoria KF1, o topo do kart mundial, terminando na 8ª posição. No ano de 2012, o Verstappen foi vice-campeão da World Cup na categoria KF2. Em 2013, o holandês, que na época tinha apenas 15 anos de idade, fez uma temporada impecável, quebrando recordes no kart. Ele venceu o South Garda Winter Cup na categoria KF2, o WSK Euro, e a Master Series na classe KZ. Além disso, ele conquistou o campeonato europeu e mundial KF, e a World Championship, vencendo o Leclerc, e se tornando o piloto mais jovem a vencer o KZ World Championship. Ainda no ano de 2013, o Max participou de vários testes em várias equipes da Fórmula Renault 2.0, além de um teste em um Fórmula 3. Marcando tempos mais rápidos que os pilotos que já estavam competindo na Fórmula Renault. Max chamava a atenção do mundo do automobilismo àquela altura. Em janeiro de 2014, ele é anunciado que participaria da Florida Winter Series, um campeonato não oficial da categoria. No segundo fim de semana da competição, o Max venceu a sua primeira corrida após largar da pole position. E a segunda vitória veio apenas poucas semanas depois. Com esses resultados, aos 16 anos de idade, ele participou da European Fórmula 3 Championship, pela Van Amersfoort Racing. Verstappen cravou o recorde de 6 vitórias consecutivas, totalizando 10, sem contar 8 abandonos e uma DSN. O que significa que ele nem largou. Max terminou sua estreia correndo em um F3 na terceira posição. Durante a AFP1 em Suzuka, ainda no ano de 2014, o Verstappen teve a sua primeira chance na Fórmula 1, a sua primeira chance real de pilotar. E foi uma Toro Rosso, do antigo piloto Jean-Éric Verne. Esse feito tornou o Max o piloto mais jovem a participar de um fim de semana da Fórmula 1, apenas aos 17 anos de idade. O holandês tinha assinado com a Red Bull Junior Team, meses antes após testes em um Fórmula Renault 3.5. No ano seguinte, ao lado de Carlos Sainz, Max participou e se tornou o piloto mais jovem em uma corrida oficial, com apenas 17 anos e 166 dias, quebrando o antigo recorde por quase dois anos de diferença. Na estreia na Austrália, Verstappen foi forçado a abandonar por falhas do motor, estando na zona de pontuação naquele momento da prova. Na corrida seguinte, mais um recorde é quebrado. Ele se torna o piloto mais jovem a pontuar na Fórmula 1 ao chegar na sétima colocação no Grande Prêmio da Malásia. Durante aquele ano, Max pontuou consistentemente e conseguiu dois quartos lugares, o primeiro na Hungria e o segundo nos Estados Unidos. Na premiação da FIA naquele final de ano, o Max recebeu três prêmios. O Calouro do Ano, a Personalidade do Ano e a Ação do Ano pela ultrapassagem que ele fez em Philippe Nasser no Grande Prêmio da Bélgica. Já em 2016, Max começava o ano novamente ao lado de Sainz, na Toro Rosso. No entanto, após Daniel Kvyat começar o campeonato com o pé esquerdo na Red Bull, na parte da equipe principal, Christian Horner fez o impensável e troca o russo pelo holandês logo na quinta corrida da temporada. Verstappen surpreende o mundo do automobilismo ao vencer sua primeira corrida pela Red Bull no GP da Espanha. Ele se classificou em quarto lugar, após uma estratégia de duas paradas e o acidente entre as Mercedes de Rosberg e Hamilton. Ele conquistou a vitória. Com esse feito, o Max quebrou mais um recorde na Fórmula 1, se tornando assim o piloto mais jovem da história a vencer um grande prêmio apenas aos 18 anos de idade e 228 dias de vida. Durante o ano, o Max se envolveu em várias polêmicas dentro das pistas, sendo taxado, por exemplo, de ser excessivamente agressivo em sua direção, sendo inclusive chamado por Charlie Withing, até então o diretor da categoria, para uma reunião sobre a sua agressividade. Entretanto, no Grande Prêmio do Brasil de 2016, Max deu um show debaixo de um temporal absurdo. Faltando 15 voltas para o final da corrida, ele saiu da 16ª posição e terminou a prova na 3ª colocação. Na temporada de 2017, o Max sofreu 7 abandonos por problemas mecânicos, nas primeiras 14 voltas e mais 3 por acidentes. Verstappen venceu sua 2ª e 3ª provas nos Grandes Prêmios da Malásia e do México, respectivamente. Nas 6 primeiras corridas de 2018, Max esteve envolvido em pelo menos 1 acidente de corrida, sendo o mais icônico a batida com seu companheiro de equipe Daniel Ricardo no Grande Prêmio do Azerbaijão. As críticas foram grandes, tanto o chefe da Red Bull, Christian Horner, quanto o consultor na época, Helmut Marco, disseram que Max era muito impaciente e precisava aprender com o companheiro de equipe. As críticas geraram o efeito desejado. Um 3º lugar no Canadá, um 2º lugar na França e a 4ª vitória da carreira veio na corrida seguinte, dentro da casa da Red Bull, no Red Bull Ring, no GP da Áustria. Na segunda parte da temporada, o Max conseguiu mais pódios e a 5ª vitória veio novamente no GP do México. A dupla da Red Bull para 2019 era Max Verstappen e Pierre Gasly. Outra novidade era o início da parceria entre a Honda e a equipe austríaca. O holandês mostrou serviço desde o início da temporada, consistentemente terminando no top 5 e conquistando alguns pódios. Novamente, no Red Bull Ring, Verstappen venceu sua 6ª corrida da carreira após uma briga emocionante contra Leclerc, que estava em seu primeiro ano na Ferrari. No bizarro grande prêmio da Alemanha daquele ano, Max novamente mostrou seu talento na chuva, após um dos raros momentos em que Lewis Hamilton cometeu um erro em sua carreira. E o Verstappen assumiu a liderança e, mesmo com a pista secando, ele segurou a liderança e venceu a 7ª corrida da carreira. Na Hungria, Max cravou a primeira pole da carreira, mas perdeu para Hamilton no domingo. Já na segunda metade da temporada, a Red Bull trocou Pierre Gasly por Alexander Albon. Entre o GP da Bélgica e o GP do México, Verstappen passou por uma fase bem ruim da temporada, mas no GP do Brasil, novamente ele cravou uma vitória de maneira incrível. No final do campeonato, Max terminou na 3ª posição com 3 vitórias e 9 pódios. Já no ano de 2020, a Mercedes dominou de maneira esmagadora. Max teve um início complicado naquele ano, mas a primeira vitória veio no Grand Prix de 70 anos em Silverstone. Essa temporada foi difícil para o holandês, apesar de ter assegurado uma 2ª vitória em Abu Dhabi na última corrida do ano. Apesar dos problemas, Max terminou novamente na 3ª posição do campeonato de pilotos. A temporada de 2021 merece um vídeo à parte que nós vamos trazer aqui para vocês no futuro. Para muitos, é a melhor temporada da história, para outros, a mais polêmica. Em resumo, 2021 entrou para a história do automobilismo. O já lendário Lewis Hamilton buscava o seu 8º título, e como havia acontecido desde 2014, a Mercedes novamente parecia imparável. Mas, já na 1ª corrida do ano, Max brigou de gol e só não venceu por conta de uma ultrapassagem por fora da pista, tendo que devolver a posição para o piloto inglês. Na 2ª prova, no GP da Emília-Romanha, Max venceu a 1ª do ano. A próxima vitória veio no GP de Mônaco. Já no Azerbaijão, Max liderava com folga quando seu pneu estourou, resultando em um acidente e sua saída. Por sorte, seu companheiro de equipe, o já conhecido Sérgio Pérez, que entrou na vaga deixada por Albon na Red Bull, venceu após Hamilton ter problemas com os freios na relargada após uma bandeira vermelha. Max venceu as três corridas seguintes na França e os dois grandes prêmios disputados na Áustria, mostrando não apenas que o carro da Red Bull tinha a capacidade de enfrentar a Mercedes, mas também que Max já estava pronto para disputar o título mundial. Hamilton volta a vencer na Inglaterra após tocar em Max logo na 1ª volta, o que gerou polêmicas, pois Max sofreu um acidente forte, e Hamilton aproveitou a situação para descontar uma grande diferença de pontos. De maneira dominante, Max vence mais duas próximas provas, o GP da Bélgica e o GP da Holanda. Na Itália, mais uma cena histórica, Verstappen e Hamilton colidem, e a Red Bull do holandês fica presa em cima da Mercedes de Lewis, resultando no abandono de ambos. Após duas vitórias da Mercedes na Turquia, com Bottas, e na Rússia com Hamilton, Max vence nos Estados Unidos e faz uma corrida genial no México. No entanto, a partir do GP do Brasil, Hamilton inicia uma série de três corridas dominantes, muito por conta dos últimos esforços da Mercedes, que trouxe uma grande atualização no motor para as últimas corridas, resultando em um carro superior em comparação com o da Red Bull. Lewis vence no Brasil, vence no Catar e na Arábia Saudita. No gran finale em Abu Dhabi, a polêmica rolou solta após Hamilton estar dominando a prova, mas um safety car no fim após a batida de Latifi com o Sua Williams, voltas antes do fim possibilitou a Max fazer uma troca extra. Com o safety car saindo faltando uma volta, o campeonato de 2021 foi decidido de maneira espetacular, e o jovem prodígio que quebrou recordes no kart, na Fórmula 3 e na própria Fórmula 1, venceu um campeonato em cima de um piloto que é considerado por muitos o melhor da história. Muitas polêmicas envolveram não só a última corrida do ano, mas toda a temporada de 2021, mas isso fica por um outro vídeo que nós vamos trazer para vocês no futuro. Em 2022, a Fórmula 1 estreava as novas especificações e regras para uma nova geração de carros. Muita expectativa foi colocada em cima da Mercedes, que havia vencido todos os campeonatos dos construtores desde 2014. A primeira corrida do ano foi dominada pela escuderia italiana, e Max abandonou a prova. Na corrida seguinte, Max vence na Arábia Saudita. Após mais uma vitória de Leclerc, na terceira corrida do ano para a Ferrari, a Red Bull se mostrava um carro mais preparado do que a própria Ferrari, e Max se mostrava um piloto mais preparado do que seu rival. Verstappen vence três seguidas. Sérgio Pérez vence a quarta corrida consecutiva da Red Bull em Mônaco. Max vence mais duas, sendo no Azerbaijão e no Canadá. A Ferrari esboça uma pequena reação após as duas vitórias de Sainz, na Inglaterra, e Leclerc, na Áustria. No entanto, Verstappen vence cinco consecutivas, e com a mudança no regulamento da altura dos carros após o GP da Bélgica, a Ferrari perde bastante desempenho, o que só facilitou a vida de Max, que terminou o ano com 15 incríveis vitórias e seu segundo título de pilotos. No último ano, as coisas não poderiam ser mais tranquilas para o holandês. A Red Bull foi dominante desde a primeira prova, e Sérgio Pérez não teve ritmo para acompanhar seu companheiro de equipe. Max venceu 19 no ano, e bateu o recorde de vitórias consecutivas, vencendo dez corridas seguidas, de Miami até o GP da Itália. A sequência foi quebrada por Carlos Sainz no GP de Singapura. Verstappen já está entre os maiores da história da Fórmula 1, em umidade em que a maioria dos pilotos estava iniciando suas carreiras na principal categoria do automobilismo. Se a Red Bull dominar por mais dois ou três anos, é questão de tempo até que o holandês se coloque ao lado de Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entre os mais dominantes da história na categoria, podendo passar por pilotos como Nick Lauda, Ayrton Senna, Alan Prost, etc. Verstappen, sem dúvida, já é o grande nome de sua geração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL